A nossa consideração é um pressuposto aqui uma provocação, uma confrontação com o governo do Aruba. Uma provocação e uma confrontação com o governo do Aruba, que está buscando com o parlamento do Aruba. Uma provocação e uma confrontação com o governo do Aruba. e uma provocação e uma confrontação com o governo que está buscando com o governo do Reino. De comitê a conclusão aqui. Eu quero citar uma das conclusões mais contundentes do Rádio de Advise do meu presupuesto em 2015. Na página 25 do Conselho de Rádio de Advise, 2.7, tem o seguinte, eu quero citar. Na a leitura das boas estándas algemene beschouwingas no Antwerp Plans Verordem 2015, pode se não atrever a impressão de que isso ainda tem o suficiente para o antwerp Plans Verordem 2014. O que o Rádio não atreveu, porque há muito mais um problema no ano de 2005, com o pensamento de 2014, que é um pensamento fatal para o país de Aruba. O que eu quero citar, com o IMF, é de Rádio também também o pensamento que há muito mais de verdadeira reformação realizada. Tem muito tempo que reformem realmente no lugar, mas, principalmente, com a costeira, com a redução do gasto. E que, com a longa-termín-efecto, é o suficiente e inscrito. é que não tem uma vista claro que isso vai ter consequências no futuro.